Oi, oi, oi gente linda! Hoje é dia 14 de março, 4 e 10 da tarde e olha aqui que a gente vai aprontar começar uma encomenda, ó. Vou usar esse preto da Arara fio 8, esse vermelho fio 8 também e esse daqui é fio 6, tá? Eu misturo e não tem nada a ver não, fica lindo, maravilhoso. Esse aqui é da Lumaf, tá? Esse é o bege da Lumaf, tá parecendo uma areia, né? Aí quando tiver pronto as bases, eu volto aqui para mostrar para vocês o que eu consegui fazer hoje. Oi, 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 voltei agora 5 e meia, ó, já fiz a base para os dois tapetinhos e da passadeira, ó. Aí, da passadeira. Essa base é para a passadeira ficar pelo menos de 1,10m, 1,20m, tá? No máximo 1,10m. A base que eu fiz aqui, ó, por causa do nosso ponto. Então, esse daqui dá. Então, amanhã eu volto com ele pronto, tá? Agora vou crochêitar mais um pouquinho, passar a outra cor aqui e amanhã eu volto com ele terminadinho e conversando com vocês um pouquinho. Até amanhã. Tchau! Oi, 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 gente linda! Sextou, minha gente! Hoje é, deixa eu ver, o dia 15 de março, 8h40 e... 9h43 da manhã. Agir errando. Vim trazer esse vlog de produção rapidinho aqui, ó, com vocês, ó. Tô fazendo esse jogo aqui, ó, de cozinha. Ontem só fiz a base, fiz esse daqui e agora tô terminando a passadeirinha. A passadeira, ó, já vai ficar 1m, 1,5m, por aí, ó. E fiz as duas bases aqui, ó, dos tapetinhos pequenos. Aí, esse daqui, depois eu vou deixar na descrição do vídeo o nome, tá? É, e o passo a passo. Eu acho que é... Patrício, não sei o que lá, que tava, que é o passo a passo, tá? Só que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Do vlog, é, eu vou deixar um... É, eu acho que eu vou deixar, sim. É porque, mas é no outro vídeo que eu vou trazer ele completo, que daí eu coloco também na descrição do vídeo. Aí, eu usei o vermelho da Arara, esse aqui, ó, da Lumaf, é o bege, o preto da Arara e o vermelho da Arara. Meninas e meninas, é tudo no fio 8, tá? Menos esse aqui, esse aqui eu coloquei no fio 6, que é o que eu tinha, tá? Só que esse fio 8 da Arara tá parecendo o fio 6. Ó, deixa eu vir mais pra cá pra vocês verem. A passadeirinha, tá? Aqui tá meu caderninho, né? Deu marcar minhas coisinhas. Tá aqui, ó, tudinho, marcando minhas coisinhas aqui. Ó, esses daqui é a produção já de, de, de março, que eu fiz. Pouquinho, meninas. Confesso com vocês que dessa vez tá pouquinho, sabe? Oi, 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 gente linda! Voltei! Olha aqui, tudo terminadinho. Agora é 3h28 da tarde, 16 de março. Tô toda arrepiada de assim, porque tá muito calor. O barulho que vocês estão escutando é do ventilador, porque se é o ventilador não dá. Então, de quantos que eu gastei nesse jogo, ó, gastei tudinho do preto, 1kg, o vermelho é 1kg, me sobrou tudo isso aqui. E eu passei só uma camadinha desse daqui, ó, da Lumaf, tá? Que é o bege. Vamos lá ver o tamanho que ficou, saber o tamanho, a medida, tudo certinho. Certinho? Ó. Ó, o, os da porta, esse aqui é os da porta, eu acabei de fazer, rematei, me mostrar correndo aqui pra vocês, pra me levar pra cliente, ó. Esse aqui, ó, é o da porta, vou medir com vocês, quanto que ficou. Ó, o da porta ficou com 78cm por 60cm de largura. 78cm por 60cm, ó. O modelinho, eu não vou, não sei falar agora, mas vou deixar na descrição do vídeo, a professora conseguiu passo a passo, tá, ó. O outro, ó. Ó. Eu nem puxei picô, eu nem puxei nada, meninas, com a correria, um calor. Vamos ver esse daqui, quanto que ficou. Ai, deixa eu puxar pra lá. Ó, um ficou 78, né, eu falei, né? Ó, esse ficou 81cm por 60cm de largura. 81cm por 60cm de largura, ó. Esse ficou bem grandão. Tem que puxar assim, ó, puxar picô, puxar tudo, mas só que eu tô com pressa, hein? Então, só vim mostrar o resultado pra vocês verem, ó. Joga no chão, fica certinho, tá, meninas? Joga no chão, fica certinho. Esse modelinho aqui é sucesso, tá? Tá lá no coisa, ó. Eu coloquei minha etiquetinha aqui, ó. Peita, mão, coração. A passadeira ficou pequenininha, mas só que a pia dela é bem pequenininha. Ela importa mais com o tapete da porta grande do que com a passadeira, tá? Vamos ver como que ficou a passadeira? A passadeira ficou com 1,9m. 1,9m por 60cm de largura, tá? 1,9m por 60cm, ó. A passadeirinha ficou assim, ó. Bem larga, né, ó. Ó. Ah, o ventilador tá... Eu tô tentando fazer o ventilador, tá? Tudo no fio 8, tá? Eu fiz só esse bege aqui da Lumaf, daí foi no fio 6, tá? Vou empalar aqui com vocês pra entregar pra ela. Gente, qual que foi esse joguinho? Esse joguinho é 130 reais, tá? Com esses tapetão assim, enorme, tá bom? 130 reais foi. Deixa eu ver como é que eu enrolo aqui. Como é que eu drogo. Ai, meu Deus, só se eu enrolar, eu vou agir, né? Aí tá aí, desde o comecinho, tá? Como é que eu fui fazendo, o que eu usei, tudo certinho. Mas eu venho mostrando tudo de novo pra vocês. Como ela é aqui pertinho e acabou meus embrulhos, eu vou colocar nesse saquinho mesmo, que eu aproveito que é dos barbantes que vêm, tá? Ó. Ela nem gosta que eu embrulho, que sabe quando eu embrulho e chego lá na casa dela e falo assim, não, gente, toma o saquinho. Não precisa fazer isso não, mas eu vou fazer. Eu gosto de fazer, né? Isso aqui, né? Ó. Meninas do céu, uma correria, um calor. E hoje tava uma dor de estômago. E mesmo assim, eu falei, você tem que entregar essa encomenda hoje, que tem mais encomenda dos outros meninos, que as outras não tá atrasadas, não. Mas vamos começar a segunda, né? Aí não tá atrasada, não. Ó. Aí eu coloquei essa fitinha aqui que eu comprei na Shopee. Aí, ó, ficou bonitinha, ó. As linhas falam assim, ai, tem que investir em coisa pra embalar. Gente, eu sei que tem que investir, eu sei que fica a coisa mais linda você investir em caixa, essas coisas. Fica lindo você investir pra fora. Mas minhas peças já é em conta. Se eu for investir muito em caixa, assim, os pacotinhos eu vou comprar. Na casa de embalagem aqui que tem aqui, onde eu moro, eu vou comprar. Mas, se eu for investir em caixa, onde vai meu lucro? Minhas peças já é em conta, né? Ó, R$130,00 num jogo desse, ó. Enorme desse jeito. Então, eu prefiro investir no barbante e fazer uma peça linda, maravilhosa pra minha cliente do que ficar investindo em caixa, tá? Um dia, quem sabe, Deus prepare e eu consigo investir na caixa. Por enquanto, graças a Deus, tá dando pra eu comprar meu barbante, pagar minhas contas, é o que importa, né? Então, ó. Tá aqui o joguinho. Já falei pra vocês, R$130,00. Se alguém quiser encomendar ou tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Meu WhatsApp. Eu envio pra tudo quanto é lugar do Brasil, tá? Frete por conta do cliente. Eu envio pelo super frete, então é baratinho, tá? Ó, minha cartinha, cheguei pra deixar o seu dia mais especial. Espero que seja lento que você imagina. Esse aqui já tava atrasado, esse encomendo aqui. Ó. Essa aqui é a cliente pertinho da minha casa. Aí, terminando aqui, eu já vou correr e enviar aí, ó. Então, ficou assim, ó. Os três pacotinhos pra ela, ó. Porque como não tem o outro, ó, ficou certinho assim. Que o outro, eu ia ser em dois pacotes. Também não cabe. Eu vou comprar um pacote maior. Ó. Ah, vou pesar? Como se ficou? Ó, se você estiver gostando aí do meu conteúdo, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve aí e deixa no comentário se você gostou ou não do jogo. Ó. O jogo com fretinho ficou 1,670 grama, tá? 1,670 grama, tá? 1,670 grama, tá bom? É, eu achei econômico por ser quadrado e ficou grandão o tapete, eu achei econômico, tá? Então, é isso aí, gente linda. Vou ficando por aqui um sábado abençoado pra todos vocês. Segunda-feira tem mais, vocês vão ter vídeo, mas tem agir aí, tá bom? Então, deixa seu joinha aí, compartilha e deixa um comentário aí pra mim, tá? Se você gostou ou não, tá bom? E vai estar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso aí. Tchau! Tchau! Tchau!